Em verdade Eu vos digo Que se eles se calarem Quando vejo uma cozinha Almejada de amor E vejo os nossos irmãos Lá colocando as suas mãos Para saciar a fome E a seita daqueles felizes Como a senhora fez-lhe no passado Será restaurado, filhos Essas atribuições E novas vidas Esta linda homenagem Que aqui é depositada Em nome de Jesus Não é nada Muitas vezes Queremos homenagear Aqueles que já se foram E tenho dito Meu nome espalhado Por todas as janelas Seja material ou espiritual Não sotir Merecedores são aqueles Que predispõem A assistir os nossos irmãos Que são perseverantes Na luta de ar Graça a essa nossa irmã Com todas as dificuldades Vencendo a cada dia E os momentos E de sabores Que enfrenta com seus obsessores Mas perdurou na luta Continue, minha irmã Porque batalhas virão Mas você será vencedora Será vencedora Porque a luz do Pai Te dá graça Todos os dias Como deitado a todos Que Jesus ampara E ilumine A todos vocês Com a graça A humanidade Não é a vontade da gente É de Deus Todos vocês que estão aqui Que recebem Que sejam felizes E que cumpram Com a vontade de vocês Ser espírito verdadeiro